Pô, esses dias aí rolou uma polêmica com essas minas, né, que elas não tocam os próprios instrumentos e tal, o que, cara, é muito bizarro, né, como quando uma banda assim, assim que eu quero dizer, uma banda de mulheres, faz muito sucesso e é boa, e uma galera gosta, é boa é relativo, né, é boa pra ti, é boa pra mim, mas não é boa pro fulaninho, mas é uma banda que tá em evidência, toca bem, enfim, que tem várias qualidades, sempre surge uma horda de, geralmente, né, um macharedo com muita inveja, com muito ódio no coraçãozinho, né, pra não dizer outras coisas, pra falar mal, né, é foda, e eu juro que eu nunca escutei essa banda, Deve ter escutado um trecho e outro, e vamos ver elas ao vivo, então, vamos ver, eu chuto que deve ser ótima essa banda, pra estarem falando tão mal assim Tocando um Fleetwood Mac Riffão, né, riffão, bem tocado, bom demais Aí Que pressão, hein Opa Botar o fone aqui, né, ouvi direitinho São essas três, né, a banda são essas três, aí tem uns músicos contratados, aí eles tocam de verdade, vai dormir Pô, tá cantando de verdade, pô E aí Talvez Talvez, talvez vocês não tenham noção do quão difícil seria Fazer um playback disso Tá, eu não sei se esse foi o vídeo em questão, acho que não foi, não sei de onde surgiu essa polêmica Sei que até o... tem um mais disco que amigos fez um... fez uma notícia sobre isso, né Sendo que as minas tão de saco cheio desse tipo de coisa, e devem tá mesmo Né, mas vocês não tem ideia do quão difícil seria fazer um playback disso aqui É muito cheio de pausa De... só as pausas já justificam, né Não vejo isso como um... como algo acessível É mais fácil tocar isso do que fazer um playback disso Assim, eu tô falando que é mais fácil tocar do que fazer um playback disso Porque se for playback, o que não é definitivamente Definitivamente não é Tá muito bem sincronizado, tá muito bem ensaiado Tá... sabe Não tem como A questão se resume ao seguinte, né Vamos curtir o som aqui, porque a questão se resume ao seguinte Se fosse um bando de cara tocando, ninguém ia falar nada Cô... 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 Setenteira, né Total Muito massa a pegada da guitarra, assim Cô... O rock morreu O rock morreu Tá aí, ó Na tua cara Vai cair Cuidado As três cantam Bateria é boa, hein Pô, sabe o que que é legal Essa guitarra aí É que não é um timbre sujo Tá bem limpinho Tá bem limpinho E a mina toca muito Toca... Sabe, não... Não masca a nota Bom demais, cara Com timbre limpinho, assim Que geralmente é o que mais Quando tu erra alguma coisa Ele gospe, assim Na cara das pessoas Assim, tipo Errou Não... Não tá rolando Toca bem demais E aí E aí Ah, a outra Ele pegou uma guitarra também Esses double stops São muito legais É muito clássico Bom pra caralho Bom demais, cara A conversão Bom demais Tu que fala mal Tão recalcado Tchau